Bom dia galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira dia 21 de outubro com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu começo falando que hoje é o dia nacional do podcast e por isso eu vou recomendar para vocês aqui alguns podcasts brasileiros sobre tecnologia. Caso você ainda não conheça eu recomendo que se dê uma espiada no Mac Magazine no ar, no Tecnocast do Tecnoblog e no Tecnicalidade do B9 e na categoria dos podcasts diários tem o Coca-Tec e também o Café BDI do blog do iPhone. Aliás falando no Coca-Tec eu e o Bruno Casimiro do Café BDI participamos do episódio de hoje para falar claro sobre podcasts. O Gustavo Faria chamou a gente para bater um papo sobre essa mídia que é tão divertida e tão bacana e eu deixei o link para o Coca-Tec e para os outros podcasts que eu citei aqui na descrição. Ontem o Google liberou o primeiro beta da versão 7.1 do Android Nougat. Essa é a mesma versão 7.1 que já vem instalada de fábrica no Google Pixel com a diferença de que só o Pixel tem o assistente virtual do Google. Esse beta já pode ser instalado no Nexus 5X, no 6P e no Pixel C e o Google deve lançar mais uma versão de testes dele no mês que vem antes do lançamento público, que deve acontecer em dezembro, quando os donos de aparelhos Nexus 9, Nexus Player e Android One já vão poder instalar ele imediatamente também. Ainda sobre o Google, pintou a informação de que eles fecharam uma parceria com a emissora CBS para disponibilizar os conteúdos do canal no serviço de streaming de TV que está sendo preparado para o YouTube. Eu cheguei a comentar sobre isso no episódio 181 do podcast. De acordo com o Wall Street Journal, outras redes como por exemplo a Disney e a 21st Century Fox também já estão bem perto de fechar contrato com o Google, que segue comprometido com a ideia de lançar o YouTube Unplugged lá nos Estados Unidos a partir do começo do ano que vem. E falando em parcerias, a IBM anunciou em conjunto com a Apple um aplicativo para iPad chamado IBM Watson Element for Educators, voltado, como o nome indica, para a educação. Esse app tem como objetivo ajudar os educadores a encontrarem a forma mais eficiente de ensinar os alunos de um jeito personalizado, levando em conta as habilidades individuais de cada criança, e ele marca um novo passo da parceria entre as duas empresas que já lançaram mais de 30 apps para iOS voltados para o mercado empresarial. E falando no mercado empresarial, o LinkedIn anunciou que implementou um algoritmo lá no site que dá mais destaque para algumas das recomendações postadas nos perfis dos usuários, levando em conta os interesses de quem está visitando o perfil. Isso vai servir para já mostrar para algum possível recrutador as recomendações mais relevantes para ele, e deixando as recomendações menos relevantes mais para baixo, o que é uma ideia bem bacana e pode ajudar legal na hora da galera achar um emprego novo. Ainda sobre o LinkedIn, a empresa anunciou a prisão de um dos suspeitos do roubo de mais de 117 milhões de senhas do site lá em 2012. Esse suspeito, que é um hacker russo, foi preso na República Tcheca depois de uma operação coordenada pelo FBI, e a acusação contra ele é que ele roubou e depois vendeu as informações dessas 117 milhões de contas, o que inclusive começou uma espécie de efeito dominó de comprometimento de outras contas em outros serviços, já que o pessoal lá em 2012 ainda não tinha esclarecimento de que tem que usar uma senha diferente para cada lugar. Agora o assunto é a Tesla, que anunciou que a partir de agora todos os carros fabricados por eles já vão incluir um jogo completo de câmeras, radares e sensores que vão ser usados lá na frente pelo sistema autoguiado da companhia. Essencialmente eles já estão lançando o hardware mesmo que o software não esteja pronto ainda, e a ideia é que quando a Tesla conseguir finalizar o sistema que vai permitir carros totalmente autoguiados, que é o nível 5 de automação automotiva, os veículos já vão estar preparados para receber isso e vai ser só instalar a atualização do sistema. Para promover o que eles já conseguiram fazer até agora, a Tesla divulgou um vídeo mostrando um carro dirigindo sozinho numa cidade até estacionando de uma forma totalmente autônoma e eu deixei o vídeo aqui na descrição do episódio caso você queira ver. Agora, uma coisa que a Tesla não anunciou, mas incluiu lá nas regras de serviço foi uma cláusula que diz que quem comprar um carro da Tesla não vai poder usar o recurso autônomo para ganhar dinheiro atuando como o carro do Uber, por exemplo. A pessoa só vai poder ganhar dinheiro usando o concorrente do Uber que a própria Tesla vai lançar e é uma coisa que ela disse que ainda vai explicar melhor como vai funcionar. E falando no Uber, ontem a Justiça de São Paulo suspendeu aquele ajuste na taxa dos serviços de carro por aplicativo que a Prefeitura tinha anunciado na semana passada. Para quem não se lembra, esse ajuste aumentava para até 40 centavos a taxa base de 10 centavos por quilômetro que esses serviços têm que pagar e o aumento seria calculado dependendo da quilometragem que os carros de cada serviço rodassem no intervalo de uma hora. A pedido do Uber e alegando que ao invés de promover a livre concorrência, se essa taxa acabaria na verdade tendo efeito contrário, o juiz Antônio de França da 4ª Vara da Fazenda Pública suspendeu a decisão da Prefeitura que, por sua vez, já avisou que vai recorrer. Ontem a Kodak anunciou que ainda não está morta, o que é uma ótima notícia, e lançou uma espécie de híbrido entre um smartphone e uma câmera retrô na forma de um produto chamado Kodak Ektra. O smartphone que roda Android vem com uma tela Full HD de 5 polegadas, 3 GB de RAM e 32 GB de memória expansível com cartão microSD e processador Helio X20 Deca-Core, vai ser lançado custando 550 dólares. Agora o que mais chama a atenção nele é a parte de trás do dispositivo, que é revestida de couro e tem uma câmera enorme de 21 megapixels com abertura 2.0, grava em 4K e tira fotos em HDR e conta com estabilização óptica de imagem. Ela vai trazer um recurso parecido com o modo retrato do iPhone 7 Plus, que borra o fundo e deixa o primeiro plano em evidência, e se você quiser ver exemplos das fotos que ela tem condição de tirar, é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Agora olha isso que errado. Pintou lá no site Quartz a história de um cara que inventou uma vareta de selfie dobrável que dá pra embutir no case de celular, ele criou a coisa toda e colocou o projeto dele lá no Kickstarter pra tentar fazer isso acontecer. Eis que uma semana depois da abertura do projeto, ele descobriu que os chineses tinham copiado a ideia dele e estava inclusive já vendendo o produto no AliExpress por uma fração do preço original, alguns deles usando até o nome mesmo do projeto dele. O texto diz em especial que os fabricantes chineses não têm a menor vergonha de copiar projetos do Kickstarter, que eles veem o site como uma espécie de repositório público de ideias que estão lá pra ser copiadas mesmo, o que é uma pena levando em conta o tanto de ideia bacana que aparece por lá e que merece todo apoio e reconhecimento. E falando em cópias, pintou a informação de que a Apple tá processando uma empresa chamada MobileStar que vende carregadores piratas dela lá na Amazon dizendo que eles são originais. A Apple pede reparações pelos danos causados à imagem dela porque tem review lá na Amazon falando que o carregador explodiu, além de indenizações pelo lucro que a MobileStar teve ao longo dos últimos anos. Ainda sobre a Apple, um desenvolvedor encontrou lá nos códigos do iOS um recurso escondido desde o iOS 8, que ativa uma espécie de teclado adaptado pra digitação com uma mão só. E falando em códigos de sistema, ontem pintou o quarto beta do TVOS 10.0.1, mas só pros desenvolvedores. Agora, uma coisa curiosa que aconteceu foi que a Apple apareceu temporariamente lá na lista de empresas que vão participar da Mobile World Congress em Barcelona no ano que vem. Depois que essa lista foi descoberta, o nome da Apple foi removido de lá, o que indica que isso foi ou um vazamento mesmo ou só um engano maluco, o que é meio improvável. E por último, sobre a Apple, ontem pintou mais uma polêmica envolvendo os novos iPhones. Aliás, a Anatel homologou o iPhone 7 Plus, então o lançamento tá agora só na mão da Apple. Bom, a polêmica da vez é que a qualidade do sinal dos dados das operadoras varia dependendo do fabricante do modem que tá em cada aparelho. A Apple usou a Intel e a Qualcomm como fornecedores desses modems de dados e parece que o modem da Qualcomm tem o aproveitamento até 30% melhor dependendo da situação. E por último, eu vou falar sobre a Nintendo, que anunciou ontem o videogame Switch, que é uma espécie de híbrido entre um console tradicional de mesa e um dispositivo móvel. À primeira vista, o Switch parece um tablet, ele é fininho, tem tela e tem os controles físicos nas laterais, mas a diferença é que dá pra destacar esses controles físicos e ligar o resto do Switch na TV e aí os controles passam a atuar como o controle remoto normal de videogame tradicional. Agora, uma coisa bem bacana que a Nintendo anunciou pro Switch foi uma série de parcerias com os principais estúdios de games do mundo, tipo a Bandai, a Bethesda, Capcom, EA, Epic Games, Square Enix, Telltale e por aí vai. Isso é uma boa notícia porque já mostra um cenário bem mais positivo do que no caso do Wii U e do Wii também, que ficaram pra trás porque ninguém quis desenvolver nada de destaque pra eles. Pra ajudar a divulgar o Switch, a Nintendo publicou um vídeo que mostra o console em ação, o link tá aqui na descrição caso você queira ver, e a Nintendo disse que vai dar mais detalhes sobre o hardware do Switch em breve e em preparação pro lançamento, que tá marcado pra março do ano que vem. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E aí Essencialmente, eles já estão lançando o hardware mesmo que o software ainda não esteja pronto e a ideia é que... Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito, canal de moda do Loop Infinito.